Fala gente, tudo certo? Hoje é dia de relembrar um gol numa partida que o Grêmio faz uma goleada e no final do campeonato ainda se sagra campeão. Quer saber de qual gol que eu tô falando? Então confere aí comigo! Música Em 1981 o Grêmio se sagrou campeão brasileiro pela primeira vez. Na primeira fase, na fase de grupos que contavam com 10 clubes, o Grêmio passou em quarto lugar. Na segunda fase os grupos eram compostos com 8 equipes. O Grêmio ficou no grupo E, que tinha times como Inter de Limeira, Fortaleza e o São Paulo. No jogo contra Fortaleza, que foi esse gol que a gente acabou de ver, o jogo valia pela quinta rodada e foi jogada lá no Castelão, em Fortaleza. A partida terminou com uma sonora goleada por 4 a 0. Esse gol que a gente acabou de ver foi o segundo do Grêmio e o primeiro de Paulo Isidoro. Paulo Isidoro que ainda fez outro e também teve gol de Eber e também de Tarciso, o Flecha Negra. No dia 3 de maio de 1981, no estádio Morumbi, em São Paulo, o Grêmio se sagrou campeão brasileiro daquele ano. Gostou desse vídeo? Então a tua tarefa, tu sabe qual é que é, compartilhar em todos os grupos de WhatsApp. Tem algum gol que tu quer ver aqui no nosso quadro? Deixa aqui nos comentários. E se tu tem algum gol que tu quer ver aqui no nosso quadro, é só deixar aqui nos comentários. Feito, rapaziada. Até a próxima. E até a próxima.